Eu quero estar com uma maquiagem que me deixe segura de que ela vai estar comigo ali também, aquelas 12 horas que eu vou ficar produzindo, tocando ou dando aula, né? Porque eu vou de uma rotina pra outra. Isso pra mim é importante. Bom, eu sou Juliana Rufino, sou mais conhecida como Julio Rufino. Eu tenho uma atuação com blocos de carnaval há mais ou menos 7 anos, né? Tocando e depois começando a lecionar. A maquiagem pra mim acaba sendo minha aliada no corre, produzindo. Então durabilidade e conforto pra mim são essenciais. Algo que realce o que eu já considero bonito em mim. O carnaval é minha paixão. Minha paixão é meu sustento e também minha diversão. É a festa que me torna uma personalidade pertencente. O carnaval de rua me abraçou. Me abraçou como mulher, como uma profissional. É meu sustento e também minha diversão. E é o meu lugar de pertencimento nessa cidade.